É isso aí pessoal e vamos aqui a mais uma notícia, já deixando os créditos ao site Gazeta do Povo. Dino disse que é mau caratismo vincular plano de facção contra Moro e declaração de Lula. O ministro da Justiça, Flávio Dino, criticou nesta quarta-feira a narrativa escandalosamente falsa nas redes sociais para tentar vincular a operação da Polícia Federal que investiga um plano de ataque contra o senador Sérgio Moro. A declaração foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o ex-juiz da Lava Jato. Em entrevista nesta terça-feira, Lula disse que quando estava preso em Curitiba, queria se vingar de Moro, que determinou sua prisão e viu L. Viana. É descabida. Qualquer vinculação desses eventos à operação com a política brasileira, fico realmente espantado com o nível de mau caratismo de quem tenta politizar uma investigação séria. Investigação essa que é tão séria que foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao nosso governo, disse Dino. Estamos vendo em redes sociais narrativas escandalosamente falsas falando que haveria uma relação entre a entrevista de Lula com esses planejamentos. Isso é um disparate. Isso é uma violência, disse o ministro. Deidarei ou reiteiro todas as declarações críticas em relação à atuação do então juiz Sérgio Moro. Ocorre que essas declarações críticas a Sérgio Moro não impedem e não impedirão a PF de proteger uma pessoa que é crítica ao nosso governo, que em este momento faz politização indevida e está ajudando a quadrilha, acrescentou Flávio Dino. É isso aí pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito. Não se esqueça que vocês nos ajudam a crescer. Desde já agradeço. Valeu!